Após ser eliminado com rejeição do BBB21, Projota desaba ao saber que teve uma perda enorme enquanto ainda estava no programa. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês no vídeo de hoje, uma notícia muito triste, mas antes, já clica aí no gostei, logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta! Bom pessoal, e o Projota esteve aí no BBB, foi muito polêmico mesmo, mas a gente sabe que por mais que a gente não tenha gostado da passagem do Projota pelo Big Brother, agora ele tem uma vida aqui fora e vida que segue, não tem que ficar atacando ele nem a família dele, se você não gostou dele e não quer mais acompanhá-lo, é só não segui-lo no Instagram, só não ver mais o que ele posta, não acompanhar mais a vida dele. Porém, tem pessoas que não gostaram da passagem do Projota, mas isso não afetou toda a carreira dele. O pessoal que gostava dele, continua gostando porque considera que o fato dele ter feito merda no BBB não tenha afetado todo o trabalho que ele fez em sua carreira. Porém, pessoal, aconteceu um fato que afeta até quem não gosta do Projota, porque nesses momentos não existe fã ou hater, existem seres humanos. E aí o Projota sofreu uma grande perda ainda quando estava dentro do BBB 21. O cão dele, que era um filho, ele tem a Marieva pequenininha, a filha dele, e tinha o Trovão, que é o cão, que tem uma história muito bonita com a família do Projota, que era basicamente um filho da família, mais um integrante da família. E é mesmo, pessoal, porque hoje em dia os animais de estimação, em algumas famílias, são considerados como da família mesmo. E são da família, não é considerados, são mesmo. Então assim, tem família que gosta muito ali do animal de estimação, tem realmente como um filho. E esse era o caso do Projota, o Trovão tem uma história muito bonita mesmo, e aí ainda quando o cantor estava dentro do BBB, foi feita essa publicação. Hoje a família perdeu um dos seus membros, tudo começou numa peça sobre cachorros de rua, que no final uma onde mostrava dogs disponíveis para adoção. Foi amor à primeira vista, ao primeiro contato, na primeira esfregada e primeira lambida. O cão de guarda virou o anjo da guarda e um dia a gente se encontra. Todos os cães merecem o céu. E aí foi a esposa do Projota, a Tami Conto, que publicou imagens ali do Projota com o cão e com ela. E assim, pessoal, é uma história muito bonita porque o Trovão era um cachorro de rua, né? E foi adotado pelo Projota após uma peça ali, né? Uma peça de teatro que falava sobre os cachorros de rua e no final mostrava os cãos. E aí o Projota se apaixonou, né? A família do Projota se apaixonou pelo Trovão, que se tornou o cão de estimação da família. E aí, infelizmente, né? Ele envelheceu e aí, sofrendo muito, faleceu ainda quando o Projota estava dentro do BBB. E vocês viram que o cantor ficou extremamente apalado, né? Chorou na Rede BBB, chorou na Ana Maria Braga por conta de sua rejeição lá dentro do programa. E assim, saindo do programa, ele desaba novamente, né? Ao descobrir que perdeu o Trovão, que era basicamente o seu filho. Bom, nossos pêsames aí pro Projota, forças pra ele nesse momento difícil. Bom, pessoal, mais informações. Vocês voltem aqui no canal, porque aqui sempre tem vídeos, sobretudo, notícias do mundo em geral. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, arroba marquado oficial, porque por lá você acompanha a prova do líder hora a hora que ainda está acontecendo, quem é eliminado, quem tá pra sair. Então me acompanhem por lá. E não se esqueçam de clicar aqui no gostei, se inscrever no canal e tocar no sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo e todas as próximas notícias. Até a próxima, pessoal. E falou! Tá bom?